Oi, esse aqui é o Sr. Valderrama. Quando você estiver em Leticia, busque-o para levar um novo táxi, né? Ah, boa gente. Boa gente, fala português, espanhol, bilingüe, né? A ver. Muitas graças, Sr. Valderrama. A ver, bom caminho. Que te vuelvas. Que te vuelvas, aí, tchau. Se me necessita, anote meu número e me chama. Qual é seu número? 313. 313? 486. 486. 2362. 2362. Ok, pode postar em linha, tá?